Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O que é um surto psicótico e como tratá-lo? Universidades federais continuam ocupadas no Pará. Bullying de que maneira evitar e identificar. Ver o peso recebeu ações de combate a diabetes. A Nanindewa rendeu homenagens à Nossa Senhora das Graças. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doenças de chagas. Hoje é terça-feira, 15 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de surto psicótico. Uma pessoa aparentemente normal pode ter um ataque de raiva, quebrar coisas e agir com violência. Você sabe o que fazer nessa hora? Vamos entender o que é um surto e como tratá-lo e até mesmo preveni-lo. Na última semana circulou em Belém um vídeo em que um homem ataca um carro do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Atitudes como essa de descontrole podem estar ligadas a um surto psicótico. O surto na realidade é um rompimento com o contato com a realidade, um falso juízo e uma desconexão entre a vivência subjetiva e aquilo que é real. Apesar do caráter explosivo, o surto psicótico não surge do nada. Várias características podem estar relacionadas. Pode ser algo genético, de fato, pode ser algo também do nível orgânico, uma pessoa que vem há bastante tempo vivendo quadros de insônia, ou também por abuso de substâncias como álcool e outras drogas, algumas outras patologias que podem também ter como comorbidade a psicose que vai levar realmente a surtos psicóticos. Para evitar surtos, é necessário manter a qualidade de vida, evitar o estresse e oscilações de humor. Também é preciso investigar possíveis sintomas e fazer um diagnóstico precoce. Em geral, há um tratamento para a psicose em si, não para o surto, porque o surto é um sintoma. Mas para a psicose se trata com medicação, com mudança de hábito de vida, com a psicoterapia, para que você possa realmente ajudar esta pessoa a lidar com esta nova realidade de vida. E, principalmente, uma intervenção familiar é muito importante, porque você vai também auxiliar com que esses familiares saibam lidar com esses momentos de desconexão e evitem maiores estresses, porque quanto maior estresse se causa esse tipo de quadro, maiores são os índices de surto, maiores são os episódios de surto psicótico. Durante um episódio de surto, é preciso ter postura neutra e cautela ao agir. Depende muito do nível que a psicose está se manifestando. Se tivermos um nível muito elevado, tem que se ter muito tato e técnica até para lidar com esse tipo de surto. Porque, quando se trata, por exemplo, de um quadro de esquizofrenia, dificilmente você vai convencer, devido ao falso juízo que naquele momento aquela pessoa faz, você vai convencer que a vivência dela é algo desconexo com a realidade vivida pela maioria das pessoas. Então, depende muito do nível a intervenção. O Ministério Público Federal expediu recomendações a todas as prefeituras do Pará para que realizem visitas domiciliares a 23.833 beneficiários do programa Bolsa Família. Eles são suspeitos de não cumprir os requisitos econômicos estabelecidos pelo governo federal para o recebimento do benefício. Segundo o MPF, de 2013 a maio de 2016, os pagamentos a perfis suspeitos de irregularidades totalizaram mais de R$ 95 milhões no Estado. Hoje, completa nove dias de ocupação da Universidade Federal do Pará, milhares de estudantes se concentram no prédio da reitoria. O ato é contra a aprovação da PEC 241 ou a PEC 55, que limita os investimentos nas áreas de educação e saúde pelos próximos 20 anos. Os servidores administrativos da UFPA paralisaram as atividades na semana passada. A greve dos professores iniciou nesta segunda-feira. Os docentes lutam contra a proposta de emenda constitucional 55, que congela por 20 anos investimentos na área de saúde e educação. A categoria vai se unir à ocupação dos estudantes na universidade. No último dia 9, os estudantes ocuparam a Universidade Federal Rural da Amazônia. A UFPA continua ocupada desde o dia 7. Os estudantes não têm previsão de saírem dos prédios das instituições. E no Pará também estão ocupados o campus do UFPA, da UFOPA e da Unifespa. E ainda sobre a UFPA, o Centro de Processos Seletivos divulgou o resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição no processo de 2017. Ao todo, cerca de 117 mil estudantes receberam benefício e participarão gratuitamente do vestibular da UFPA. O número equivale a cerca de 90% do total de participantes no concurso, até o momento. A isenção da taxa de R$ 35,00 é concedida a estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública e também aos que comprovem ter sido bolsistas integrais da rede privada de ensino. O açaí no período de safra aumenta o consumo em todo o Estado e, com isso, o risco de doença de Chagas. Segundo a Secretaria de Saúde Pública Estadual, até este mês, 162 casos da doença foram registrados. O município de Breves, no arquipélago do Marajó, é o que lidera um ranking com 47 casos. Larissa Cristina conversa com Bernardo Cardoso, coordenador estadual do Programa de Controle de Endemias, para fazer um alerta de prevenção à doença de Chagas. É isso mesmo, Marcos. Para que a gente tenha um panorama geral da doença de Chagas aqui no Pará, e aqui ela está relacionada, por exemplo, a esse consumo de açaí. Aqui ao meu lado, no estúdio, está o Bernardo Cardoso, ele é coordenador estadual do Programa de Endemias da CESPA. Deixa eu entender, Bernardo. Primeiro, também, quem quiser participar da nossa entrevista, enviar qualquer pergunta ou tiver alguma dúvida, pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 988023444. Vamos lá, a gente agradece pela sua presença aqui com a gente. Vamos esclarecer primeiro, esses números divulgados recentemente pela Secretaria de Saúde, o que eles mostram? Como é que está o Pará em relação à doença de Chagas? Olha, primeiro, quero agradecer também a oportunidade, até porque, através da mídia, principalmente da televisão, e vocês pegam todo o Estado do Pará, isso facilita com que o que nós vamos conversar, aquelas pessoas que estejam nos ouvindo, vão aprender, pelo menos, a se cuidar e se precaver sobre essa doença. Os números divulgados no Estado do Pará, que são 247 casos esse ano, um aumento de 6,8%, que ano passado deu 230 casos na mesma época, isso se dá a uma maior pesquisa, uma maior avaliação e monitoramento dos municípios de risco, para que a gente pudesse ter isso em mãos, os dados fidedignos, para a gente poder tecer planos para combate a essa doença que tem ceifado tantas vidas dentro do nosso Estado. Agora, Bernardo, a CESP identifica algumas regiões onde acontecem mais esses casos? De certeza. Nós temos, digamos, a região do Marajó, em primeiro lugar, em número de casos, depois vem a região do Tocantins e depois a região da nossa grande região metropolitana de Belém. Essas são as três regiões com maior número de casos. Como também hoje, os municípios com maior número de casos são Breves, com 47, Bagre com 33, Belém com 33, Abaitetuba com 25 e Barcarena com 18. Esses cinco municípios são hoje os que estão com maior relevância em número de casos. E por que aqui no nosso Estado essa doença de chagas é tão relacionada ao consumo de açaí? É, porque, veja bem, o açaí é um instrumento de integração do povo paraense. Eu acho que dentro dos quase 11 milhões de pessoas, tem poucas pessoas que não tomam açaí. Ele, então, todo mundo gosta, porque é uma alimentação saudável e bom, saudável, no bom sentido, quando ele realmente é feito com uma boa higiene, uma boa higienização do açaí, isso se torna saudável. Não tem elemento melhor. Você vê que, às vezes, só o açaí, ele já lhe dá uma boa fortidão no seu organismo. Fortalece muito, ele evita muitas doenças, como doença do coração, então é um elemento extraordinário. Mas, feito sem uma devida higienização, ele causa esses problemas, porque o tripanosoma, que é o causador da doença, vem junto, ou com a rasa, ou dentro, na hora de bater, ou mesmo as fezes e a urina, dentro de uma situação úmida, ele pode demorar dias e até provocar doença quando você toma junto com o açaí. Agora, como, então, prevenir essa doença? As pessoas podem ter atenção na hora de consumir esse açaí? É, hoje, como nós mostrei para você, que o aumento de 6,8% justamente é porque eu estou querendo agora ter um panorama mais real em mãos para a gente poder combater essa situação. Essa situação melhorou, a gente vê assim, aumentou um pouquinho, mas melhorou porque eu tenho agora em mãos o que eu quero fazer, junto com os nossos parceiros, né? E isso melhorou devido ao que? O monitoramento desses municípios de risco, treinamentos, capacitações que nós estamos dando em tomologia da doença de Chagas, junto com a educação em saúde, fazendo a sociabilidade, o manejo de toda essa situação para que a gente tenha junto a gente o diagnóstico mais preciso. Doutor Bernardo, a doença de Chagas, ela mata? Mata, a doença de Chagas mata. Tanto faz ela nossa, que é uma doença não diferente das outras, porque nos outros estados, como o estado do centro-sul e do sul, tem doença de Chagas, mas mais crônica. Mas aparece em menor quantidade a doença de Chagas aguda. Aqui não, nós temos quase que exclusivamente 99% só da doença aguda e ela mata. Tanto é que nós temos esse ano já 5 óbitos e 2 estão em processamento de investigação. Agora, de que maneira os sintomas surgem dessa doença? Como a pessoa identificar que ela pode estar com a doença de Chagas? É, não é tão fácil, porque você está bebendo o açaí e de repente tem muitas coisas na nossa cidade, na nossa região, não é só na nossa cidade, na nossa região, que lhe dá febre alta, dor de cabeça, vem os gânglios tanto mefeitos, tantos axilares como inguinás do pescoço, vem aquela febre que começa com uma febre alta, depois se mantém por vários dias, há um aumento do baço, há um aumento do fígado. Então, é uma situação, e isso já numa parte mais tardia, mas de início você tem uma febre muito alta, você tem esses gânglios tumefeitos que facilitam com que você possa correr. Então, quando você estiver com isso, procure um posto médico. Não demore, porque a doença de Chagas mata. E só quem pode te salvar é o médico, é o posto de saúde, principalmente trazendo para Belém ou o município que tiver uma facilidade maior de ter esse tratamento. Agora, existe uma forma também de prevenir, a prevenção seria orientar as pessoas quanto aos locais onde ela vai adquirir esse açaí? De certeza, digamos, é como eu disse anteriormente, nós não temos o barbeiro domiciliado na Amazônia. Nós temos barbeiro que vem da mata, que senta dentro da rasa do açaí e é transportado junto com esse açaí e ele muitas vezes defeca, que é a urina e as fezes desse barbeiro é que passa a doença. Você, se não fizer uma boa higienização na hora do fabrico desse vinho, você está levando as pessoas a morrerem e a adoecerem por causa desse vinho. Então, poxa, não custa jogar uma água quente, não custa fazer uma boa higienização dos caroços desse açaí. Você fazendo isso é tão barato, é tão rápido que você facilita muitas situações e economiza muito para o Estado, porque uma doença de chaga é cara e quando morre não tem dinheiro que pague. A fiscalização desses pontos de açaí cabe à vigilância sanitária, mas a população também pode ficar atenta, né? De certeza, a população é a mais prejudicada. Então, se você vê o açaí, como aqui em Belém, que bendito seja o nosso prefeito que obrigou a fazerem agora o selo do açaí, esses aonde tiver o selo de fabricação desse açaí, compre porque ele é bom, ele é correto. Ele é um fabricante de selo, um fabricante honesto com a sua população. Tá certo. Bernardo, obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, atualizar esses números. Então, fico alerta para a população na hora de comprar esse açaí. Observe bastante esse ponto de venda, se ele possui esse selo aí de branqueamento. Qualquer dúvida você pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Bernardo. Em Manaus, a paralisação de ônibus de uma empresa de transporte coletivo afetou cerca de 150 mil usuários nesta segunda-feira. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas informou que a categoria reivindica melhoria na segurança pública após a morte de um motorista durante assalto na noite do último domingo, dia 13. E, de acordo com a Sinetran, a paralisação de ônibus afetou principalmente a zona leste de Manaus. E agora vamos falar sobre bullying. No mês de setembro, um menino de 12 anos morreu após sofrer graves ferimentos na escola. E, de acordo com a família, a criança pode ter sido vítima de violência, pois já havia sofrido casos de agressão no colégio. O caso ainda está sendo investigado, mas provocou o debate acerca das consequências do bullying. Bullying, do inglês bully, significa valentão. A palavra começou a ser usada há alguns anos para definir comportamentos de agressão verbal, física, xingamentos e chateações inoportunas frequentes. Uma prática comum nas escolas, mas que não pode ser considerada normal. Naturalizar isso é muito perigoso, porque aí passa a ser algo que faz parte, que não tem por que se preocupar, já que faz parte. Então, não é natural. O correto ou natural seria que nós conseguíssemos estabelecer uma relação de mútuo diálogo entre as crianças, entre os jovens. Agora, eu penso que tem tudo a ver com o que está acontecendo com a sociedade. A sociedade, a sociedade não de repente, já tem um tempo, que parece que acirraram as relações sociais, ficaram muito violentas, ficaram impertinentes e eu diria que intolerantes. De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, divulgada pelo IBGE, mais de 30% dos estudantes do nono ano já sofreram bullying. A psicóloga Jureu da Guerra atenta para a necessidade dos adultos perceberem nas crianças e adolescentes sinais de que algo possa estar acontecendo. O que importa é que a criança seja observada, que o adolescente seja observado por aquele adulto que convive com ele. E aí, são os sinais que aquela criança vai dar, que aquele adolescente vai dar. Fica cada vez mais de afeto embutido, fica infeliz, é notório que aquela criança está em condições de depressão, triste, com uma diminuição da alimentação, com uma alteração no sono, com medo. Ela tem um comportamento de medo. Uma criança que manifesta que não quer voltar ao colégio, tem que ser observada, tem que ser responsabilizada da escola, porque aquela criança não quer voltar para a escola e não se chama os pais para conversar, não se chama a equipe do colégio para ver o que está acontecendo. Todo colégio estadual, municipal ou particular tem uma equipe que avalia. É necessária também a assistência a crianças e adolescentes. A psicóloga explica que a reclamação da criança não pode ser minimizada. O que a gente precisa ter clareza e tranquilidade é que não existe padrão de comportamento e que essa criança precisa ser assistida, esse adolescente precisa ser assistido e a violência precisa ser enfrentada, precisa ser conversada, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. As pessoas que frequentam, que tomam conta da estrutura da escola, precisam estar conversando. Os professores precisam se implicar. O professor percebe quando o adolescente, quando o aluno está sendo vítima de uma suposta encarnação. Eu vou botar entre aspas porque nada que cause sofrimento numa pessoa pode ser uma brincadeira, pode ser, ah, não foi sem querer. Não, não foi sem querer, fez para sofrer, fez para magoar e isso precisa ser conversado. A responsabilidade também é da escola. Para a pesquisadora da Universidade do Estado do Pará, as instituições escolares devem repensar algumas políticas. A escola precisa olhar-se como um todo. É conteúdo, é análise desses conteúdos, é uma reflexão crítica. E você, como é que está? Como é que você está recebendo isso? Dentro das escolas, os professores podem ser a primeira ajuda, criando, inclusive, espaço para diálogo com os estudantes. Eu penso que o professor é o grande referencial. Ele é o grande referencial. Então, cabe a ele, cabe. Cabe a direção da escola fazer uma gestão pedagógica. Precisa. As consequências do bullying podem até ser físicas, mas quase sempre são emocionais e psicológicas. Uma realidade que pode ser modificada com diálogo e novas políticas voltadas para a educação. Ela precisa que olhem para ela e por ela. E isso não está sendo feito. O que tem sido feito? O professor olha para o aluno como o sujeito da aprendizagem. O sujeito que tem que ser controlado, porque senão ele vai fazer besteira. A orientação educacional, o supervisor tem um para 300 alunos. Tem um para cento e poucos professores. A gente fala muito hoje dos abusivos de álcool e droga, né? A pessoa faz uso de álcool e de droga como se ele nascesse, passasse uma adolescência tranquila e fosse fazer uso de álcool ou de drogas na fase adulta. Não é verdade. Todo mundo que passa por uma vida de sofrimento, passa por uma vida de, né, sempre entre aspas, de uma brincadeira, de uma encarnação que causa sofrimento, em algum momento ele vai procurar alguma forma de se proteger. Infelizmente, a droga pode estar entrando nessa suposta, nesse suposto cuidado dele mesmo de se pré, de se autopreservação, né, para enfrentar também alguns problemas. Vai passar a ser agitado, vai passar a repelir aquele tipo de atitude. Por isso que é um grande problema, um problema nosso, um problema social, que a gente precisa estar conversando sobre isso e encontrar saídas. que eu não tenho dúvida que a saída seja pelo diálogo e por políticas públicas para a juventude. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Vera O Peso recebeu ações de combate a diabetes. A Nanindewa rendeu homenagens à Nossa Senhora das Graças. Voltamos com o Nazaré Notícias. E nesta segunda-feira foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, uma doença silenciosa que afeta principalmente pessoas acima dos 40 anos. Em Belém, o mercado do vero peso foi palco de uma ação de prevenção à doença. O dia 14 de novembro é o dia dedicado à prevenção do diabetes. Em Belém, a data foi celebrada com a ação no mercado do vero peso. Desde muito cedo, levando informações, levando orientações, levando educação ao paciente portador do diabetes. O paciente diabético, segundo o nosso endocrinologista, o médico doutor Francisco Pedrosa, ele diz que o paciente diabético precisa se alimentar muito bem. Dei informação. Na ocasião, o público teve acesso gratuito ao exame de glicose, aferição de pressão, avaliação com podólogo e orientações nutricionais. Nós já descobrimos algumas pessoas aqui com a glicose acima de 300, que não sabiam que a glicose estava alta. Então, elas foram encaminhadas para a casa do diabético para começarem o seu tratamento. Mas a importância de descobrir de forma precoce é para que as complicações não desencadeiem. Seu Fernando foi um dos que descobriram a diabetes durante a ação. A taxa de glicose no sangue foi alarmante. Deu 500, deu alta. Fiquei, assim, impressionado, né? O próximo passo agora é tratar a doença. Aqui, eu passando aqui, eu vivo e conferi. Aí deu tudo isso aí, eu vou me tratar, né? A pessoa que tem essas informações, as palestras, adquire o conhecimento fornecido lá na casa do diabético, ela passa também a ser o protagonista do seu tratamento. Ela tem controlado como eu controlo a minha. Durante a ação, o público também pôde conhecer como ocorre o tratamento da diabetes com a insulina. Porque o paciente diabético, ele não produz a insulina ou produz de maneira realmente que não dá para suprir sua necessidade. Então, aí nós entramos com a aplicação de insulina. Então, esse departamento, ele cuida do diabético. Orienta a forma de armazenar a insulina, a forma de como o paciente vai se auto-aplicar a insulina. Nós ensinamos o paciente a se auto-aplicar a insulina. As ações de prevenção ao diabetes continuam durante todo o mês de novembro. A próxima grande ação será no dia 21. O mês todo de novembro, nós trabalhamos diuturnamente em busca do diabético. E no dia 21, portanto, na segunda-feira que vem, nós estaremos no SESC da DOCA. Das oito até as doze horas, estaremos lá disponibilizando mais serviços lá. Lá nós vamos estar com mais profissionais. A nossa equipe multiprofissional vai estar completa lá. E, consequentemente, nós estaremos oferecendo mais serviços lá para a comunidade do SESC. SESC DOCA, segunda-feira que vem, dia 14 de novembro, das oito às doze horas. E o Centro Hospitalar de Ambitar, em parceria com o Centro de Diabetes e Endocrinologia do Pará, também promoveu ações de educação e saúde em alusão ao Dia Mundial da Diabetes aqui em Belém. A diabetes atinge mais de 400 mil pessoas no Pará. E para continuar a prevenção, no próximo domingo, dia 20, de 8 da manhã, às 11 horas, na Praça Brasil, técnicos farão a verificação de glicemia, capilar e pressão arterial de forma gratuita. E ainda falando da diabetes, aqui no Brasil, uma pesquisa revela que mais de 14 milhões de pessoas são portadoras da doença. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra que no Brasil existem mais de 14 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que corresponde a 9% da população. O levantamento foi feito para chamar a atenção do Dia Mundial do Diabetes e para alertar sobre a doença. Foram entrevistadas mais de 2 mil pessoas em 147 municípios brasileiros. A pesquisa mostra ainda que 29% dos diabéticos não suspeitavam ter a doença e a descobriram em exame de rotina e que 66% acreditam que as consultas médicas são a melhor forma de controle. 39% dos entrevistados citaram a alimentação saudável como a melhor forma de controle e outros 18% não sabem os problemas que a doença pode causar. E agora vamos falar sobre o clima. O ano de 2016 está sendo o ano mais quente já registrado no mundo. Aqui no Brasil, um dos fenômenos climáticos mais intensos das últimas décadas, chamado El Nino, intensificou a estação seca em boa parte da Amazônia. E quando o calor e a seca se juntam ao uso inadequado do fogo, aumenta os casos de desmatamento. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a área queimada na região amazônica em setembro chegou a 54,5 mil quilômetros quadrados, uma extensão um pouco menor que em setembro de 2015. Mesmo assim, largas áreas de vegetação foram incendiadas. De acordo com dados da NASA, o solo da floresta amazônica está menos úmido em 2016 do que em 2005 e 2010, dois anos que também registraram secas extremas. A área queimada no bioma aumentou 110% em 2015 em relação à área queimada em 2006, segundo o cálculo baseado em informações do INPE. Em todo o mundo, as regiões de floresta tropical têm aquecido em média 0,26 graus por década desde meados de 1970, quando diferentes forças, como atividades humanas, mudança no uso do solo e emissões de CO2, mais os fatores naturais, como é o Ninho, atuam sobre uma mesma região e ao mesmo tempo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 33. Em Castanhal, na região nordeste do estado, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 34 graus. Na capital amapaense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A temperatura mínima estimada é de 26 e a máxima de 33. E para deixar o Natal das crianças carentes de Rio Branco mais feliz, o projeto Cipó Fotográfico decidiu trocar fotografias por doações de brinquedos. As fotos vão ser expostas durante todos os domingos deste mês na Praça da Revolução, na capital. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o projeto Cipó Fotográfico já existe há três anos. No ano passado, ele arrecadou quase 400 brinquedos que foram doados a três creches. Neste ano, a meta é arrecadar pelo menos 250 brinquedos. Então, quem quiser participar, é só ir lá na Praça da Revolução, na capital, Rio Branco, e levar um brinquedo que pode ser trocado por uma fotografia profissional. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando no período natalino, a Catedral Metropolitana de Belém e a Escola Cantorum promovem, no próximo dia 24 de novembro, às 19h30, a 18ª Mostra de Corais Santa Cecília. Participarão da mostra vários corais do Estado. O evento acontece na Catedral de Belém e é aberto ao público. Novembro é tempo de homenagear Nossa Senhora das Graças, padueira de Ananindeua. No último domingo, os devotos participaram do sírio que percorreu as principais ruas do município. São 76 anos de sírio de Nossa Senhora das Graças. E desta vez, ele saiu da comunidade de São José por volta de 8 da manhã. A procissão foi acompanhada por milhares de devotos de Ananindeua. No decorrer do trajeto, Nossa Senhora das Graças recebeu diversas homenagens. A estimativa é que cerca de 15 mil pessoas participaram do sírio. A procissão foi acompanhada pelo paro com o padre João Mendonça e pelo bispo de Ponta de Pedras, Dom Theodoro Mendes. Este ano, a festividade de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua tem como tema Salve Cheia de Graça, Mãe de Misericórdia. Os festejos seguem até o dia 27 de novembro. O município de Parauapebas, no sudeste do Pará, recebe entre os dias 21 e 25 de novembro oficinas da Fundação Cultural do Pará. A formação é direcionada para servidores que atuam em órgãos públicos e produtores culturais. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, serão ofertadas cinco oficinas voltadas para projetos culturais e sociais. As oficinas são destinadas aos candidatos da região de integração do Carajás e ocorrem entre os dias 21 e 25 de novembro, no município de Parauapebas. Lembrando que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Fundação Cultural do Pará. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa anual de tendências de viagem revelou os destinos preferidos dos brasileiros para 2017. Com base nas buscas de usuários brasileiros nos últimos quatro anos, o portal elaborou uma lista de 12 destinos que podem ser tendências de viagens para o próximo ano, dentro e fora do país. Entre os destinos brasileiros, o maior destaque foi o Pará. Só a capital, Belém, registrou um crescimento de 29% no número de buscas no último ano. Outros lugares no Estado também chamaram a atenção, como Santarém, Alter do Chão e Carajás. Hoje, 15 de novembro, celebramos o Dia da Proclamação da República, um movimento articulado por civis, republicanos, militares, abolicionistas e grupos interessados no fim da monarquia. A data marcou a história do Brasil. Eles são jovens, mas já conhecem bem a história do Brasil. Ao serem indagados sobre o significado do dia 15 de novembro, eles explicam. Foi o dia histórico que foi marcado pela independência do Brasil. O Brasil virou uma democracia, com o fim do governo de Dom Pedro II e a insatisfação da elite brasileira em geral, porque também a gente tem que ver os antecedentes, que no caso foi a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão e a classe que apoiava o Dom Pedro II ficou insatisfeita com ele por causa dos danos que foram causados com a independência, com a libertação dos escravos, no caso. Depois de determinada guerra, os militares voltaram da guerra, esperando no Brasil certas comemorações por parte do rei, coisa que o rei Dom Pedro II não fez. Isso foi um dos fatores, mas houveram outros fatores que começaram a encaminhar a história rumo à derrubada do rei. Foi um movimento mais das elites que depuseram o imperador Dom Pedro II, depois de causas como a Guerra do Paraguai, que fez com que os militares tivessem mais, digamos, uma vida política maior, e também a abolição dos escravos no ano anterior, que fez com que os únicos apoios que o Dom Pedro II tinha ficassem contra ele. Então, mais ou menos, o povo não queria, de certa forma, essa proclamação da república. Foi algo mais impopular, digamos assim, mas das elites dos militares. Para muitas pessoas, as datas comemorativas são lembradas apenas como feriados, mas são bem mais que isso. A proclamação da república, por exemplo, comemorada no dia 15 de novembro, foi um divisor de águas para o Brasil. O Brasil vai deixar de ser imperial. A figura do Dom Pedro II como o imperador do Brasil, como monarca no Brasil, ele sai de cena, sai de contexto e o Brasil vai viver uma nova realidade. Que realidade é essa agora? O Brasil vai viver uma realidade, politicamente, um país descentralizado, um país federalista, nesse caso, com maior autonomia para os estados. Então, isso, nesse momento, é muito importante no cenário brasileiro. O Brasil vai deixar de ter uma figura do imperador para ter uma figura de um presidente. Nesse processo, o Brasil sai da condição de monarquia e se assume como república federativa. Então, você tira a figura do imperador nesse momento, que centralizava o poder nas suas mãos, controlava todos os outros estados através desse poder que ele tinha. E aí, na república, você tem uma diferenciação. Na república, você passa a ter agora, como o próprio nome diz, República Federativa do Brasil, ou República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Nesse processo, você passa a ter o quê? Os estados tendo maior autonomia política, maior autonomia econômica, né? Então, uma maior liberdade para os estados. De fato, como a gente vive hoje, em grande parte, né? A proclamação da república não se deu de uma hora para outra. A proposta de um regime republicano já vivia uma longa história manifestada em diferentes revoltas. Entre tantas tentativas de transformação estão a Revolução Farroupilha e a Guerra do Paraguai. Os militares, na verdade, eles vão passar a reivindicar maiores direitos políticos no Brasil, maior participação política no Brasil, pós-Guerra do Paraguai. Eles vêm de uma guerra na qual o Brasil sai vitorioso e eles vão perceber o quê? Que existiam coisas que eram necessárias para mudar no Brasil. Então, eles vão ser influenciados por ideias positivistas naquele momento, positivismo em alto, Augusto Conte. E, a partir dessas ideias positivistas, eles vão começar a pensar em mudanças para o Brasil. Então, esse acesso dos militares ao meio político nesse momento, essa maior participação militar, vai trazer à tona o maior processo de pensamento republicano também. Alcançar o regime republicano não foi tarefa fácil. Este foi um processo sem participação popular. Tanto que, quando a população soube, foi um susto, pois não estava familiarizada com esse processo, o que resultou em uma quebra de identidade. Quando você vivia a época da monarquia, a época imperial, você não vivia apenas uma questão de dizer assim, olha, eu sou um brasileiro, como nós nos identificamos hoje. Mas, naquela época, você se identificava também pela figura do imperador do monarca. Então, você dizia assim, eu sou brasileiro, mas eu sou um brasileiro que é regido por um imperador, que é o Dom Pedro II. Então, o imperador representava uma identidade também para o povo. Isso é tão importante, tão sério nesse processo da proclamação da República, que, no momento em que a proclamação é feita, que é anunciado para o Dom Pedro que o Brasil não seria mais uma monarquia, esse processo tem que ser feito às escondidas. O Dom Pedro é retirado do Brasil na madrugada, justamente para evitar o quê? Para evitar as manifestações da população mais pobre. A realidade que vivemos hoje é fruto da proclamação que se deu no dia 15 de novembro de 1889. De lá para cá, foram muitas as lutas e também as conquistas. Nós vamos ter hoje, então, um modelo republicano, uma democracia. Hoje, exemplo, nós vivemos esse ano as eleições, eleições diretas para o presidente, eleições diretas para o governador. Então, nós temos uma grande participação popular nesse sistema eleitoral. E, no momento em que a República é instalada, nós temos um problema. Exemplo, as mulheres não participavam, não tinham direito a voto ainda nesse momento. As mulheres vão passar a ter direito a voto em 1932, a partir do Getúlio. O voto feminino foi, de certa forma, o início disso. Foi onde foi mais enfatizado esse início do ganho da mulher com o tempo. Por exemplo, antigamente não tinha voto feminino, mas não tinha vários outros direitos. Então, isso foi, de certa forma, um período que marcou. Foi o início da ascensão da mulher, também como homem, entendeu? Ganhou os mesmos direitos, como, por exemplo, uma mulher ter algumas profissões que só os homens adquiriam, entendeu? E hoje já não tem tanto esse preconceito. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus